O domingo pela manhã no ginásio governador João Castelo em Caxias foi de muita competição. A Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres realizou o torneio de queimados, alusivo ao mês de outubro rosa. Aurea Amélia Soares acompanhou tudo de perto as competições e destacou a importância deste evento. Vamos nos unir, nós somos mulheres que acreditamos no nosso potencial e hoje está aqui. A prova disso, o primeiro torneio rosa do município de Caxias. O amistoso feminino foi durante o dia todo e vários bairros participaram. E nesse momento aqui em quadra está jogando Meninas SP Salobro e bairro Diniz Silva. A premiação ficou assim, em primeiro lugar R$ 2.000, em segundo lugar R$ 1.000, em terceiro lugar R$ 700. Aqui há uma grande animação porque há uma verdadeira interação dos bairros nesta competição. As primeiras equipes que participaram desta competição foram Meninas SP Salobro e bairro Diniz Silva. Então é uma felicidade enorme para esse time queimado, alegria muito grande estar aqui e vamos lutar para ser campeão. Queimada ou Jogo da Mata é um esporte coletivo em que os jogadores de duas equipes tentam acertar os oponentes com uma ou mais bolas, evitando serem atingidos. O objetivo de cada equipe é eliminar todos os membros da equipe adversária, acertando-os com bolas lançadas. É muito importante porque é um evento em que as mulheres são gratificadas, elas podem estar participando e também podem estar se conscientizando e também se divertindo. Que é muito legal fazer as coisas com amor, com diversão e hoje a Secretaria está proporcionando isso para essas mulheres. O prefeito Fábio Gentil acompanhou esta modalidade e destacou a importância da campanha Outubro Rosa, chamando a atenção das mulheres para a realização do exame de mama. A Prefeitura e a Secretaria da Mulher estão de parabéns que fazem sua parte. E agora é trabalhar para cada vez mais a gente possa oferecer às mulheres as melhores condições para esse tratamento. e assim nós possamos construir a cidade que a gente quer.